Estão jogando com o Eagle Ball. Hoje foi ver 1 para 1 e 2 para 2. Agora vai 3 para 3. Pessoal, vamos com quem? Soldier e Roval são muito bons aqui. Com o Reina, é melhor. A Reina? Diversos? Vai. Porque nós temos os dois e o Luna consegue segurar. Temos até a nós dois juntos. Assim estou com os Legs para espanholes, graças. Neste momento não vejo nada. Vejo a vocês. Não vejo o inimigo. Por que eles não estão aqui? Não, por que vocês? Tipo, eu não vejo a minha arma. Eu não me vejo. Eu não me vejo. Time to raise my APM. Estão ali. Estão ali. Estão ali. Estão ali há Estão ali eles. Estão ali. Estão ali. Volte-a. Luna, estamos separados. Estamos separados para ver se não está dentro. Matem a coisa. O que foi? Agaja, Fara. Ok. Pelo senhor, preciso de vida. Luna, mete aqui o spot. Vem aqui e heal-a. É Fara, a sério, ele estava de vida. É a mesma coisa. E passou por ela mesmo assim. Só tangos resulta. 1, 0. Vou tentar dar calma, se calhar. Vou meter o I, que tem mais mobilidade, não? Para quê? Para quê? Sim, está a resultar. Efeito works, não é? Tá, se tu entras com o shield, eu consigo puxar o Anzo. E a Fara apanha no Ano. Outra vez. Vou apanhar, rapaz. Ah, eu vou também. É que é que vais mudar o que está, o que está a estragar. Está certo. Não estou já cheio daqui. Aprenda isto com vocês. Aprenda isto. Para que arranjar o que não está a estragar, rapaz. Eles têm uma parte de vocês. Chega que eles precisam. Cuidado, não. Não esteja à minha frente, homem. Um inimigo eliminado. Boa Correu bem A ver se é desta Ah! Tenho um zero Tinha Sim, em 3x3 conseguiu chacar de um ult e é tipo... Uou Já contei, tens a dizer Tu tiveste ult e tira assim né já Olha boa mas Isso foi, nem sei como é Foi pelo tempo Ok, só que contei está na conta Está das melhores combos que há neste mapa por um momento Amém Dois que seguram mais um que dá um bom Um bom tempo E a ceneta luna consegue contração a direita Diva está aí por dentro do túnel Está a direita que tem um ceneta né Um ceneta ao resto Soldier É um soldier? Já estão soltos de baixo Solta, solta Tem que ser mais difícil que falem de baixo Para a mesma maneira Solta Onde é que estás? 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 Não é que eu fui para... Eu fui para mim Onde é que estás? Basicamente é isso Olha, deu o... Ascora 2x1 Seleza seu hero Ah... A Kacenex chegou para apanhar o soldier Não é que eu quando vi a dar o Hulk pensava que ia conseguir apanhar o soldier Só que... Fiquei num canto Eles foram logo estrangeiro que iram em cima A frente eu... Eu dei o Hulk nos fez para cima Mas... Eles vão para... Vamos para o direito Nós estamos sempre para o esquerdo Não é? Não é? Não é? Sim, eu dei a gente Mantemos consigo aqui Ok Vou ficar... Vou ficar sentido senão... Se a gente... Vai ficar... Volta não a camaração Eu tenho aqui. Ele tem... Onde ele é? Iva voltou... Ele está para cima... Ele está para cima... Eu vivo por isso Eu sinto um do outro lado... Orço ele no outro lado... O que é que estás? Eu estou por dentro. Estou apanhando. Estou apanhando. Estou apanhando. Tenho que baixar a folha. Recuem. Estou sem shield. Luna? O que é que estás? Estou reunindo com vocês. Estou sem shield, mas... Estou todo bem. Vou apanhar um. Estou apanhando. Boa! Eu vou apanhar um chave de bagagem, ok? Estou apanhando. Estou apanhando. A sério, man? Como é que este gajo... O Zenyatta ainda está ao vivo. Vocês morreram os dois? Não. Não, tu é que morres. Está bom. O som... O rifle... Este gajo... Não sei como é que matou-me, caras. Queria. Que raio, man. Como é que um Zenyatta mata um tanque assim? Score. 2x2. Selecção. Eu não sei. Eu estive a spamar, tipo... Eu estive a spamar a 360 graus de martelo. Não o matei quando ele estava a sorrir. Não percebi como é que... What the fuck? O Zenyatta é... O Zenyatta ainda é muito steward. Não é Ior. Espera-se. Ele é pelo Smaper. Luna, eu avancei porque estava... O Zenyatta sozinho. Não estava à espera que o Zenyatta matasse 60% Eu não sei o que ele fez. Mas a Diva saltou por aqui. Eu queria apanhar a vida. Não, eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho contra o... Meio, 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 meio. Eu fiquei sozinho contra o... Ok. Aqui, aqui, aqui. Não, porque eu fico aqui. O meio... Ele já começa. Ele só com o mesmo combo. Ok, sim. Tentei focar-se no Zenyatta. Tentei baixar o shield, por favor. Cuidado. Eu vou atrás dele. Cuidado. Tu é por baixo. O Zenyatta... O Zenyatta... Ok, estou a caminho, estou a caminho, estou a caminho. Ok... O Zenyatta... O Zenyatta... Estão a caminho. O Zenyatta... O Zenyatta... Estamos a caminho, o Zenyatta... E não, não... Estou a caminho. Está aí, está aí, está... Está tudo pronto. Devemos de novo. Bom trabalho, guys. Bom trabalho. Mas a Blica ganhaa, que é assim? Foi pela aspas, chupense. Foi pela aspas, chupense. Eu vou te fazer o jogo e aimi. Isto foi para o suspense. Play of the game. Deve ter sido que eu não matasse. Eu ia spawnar a 370 graus e não via. Foi para o suspense, foi fixe. E fica por aqui o 3x3, free box. Duas boxes que eu level up. E até a próxima.